E aí a gente pensa o seguinte, se eu fizer a minha parte economizando papel, cartucho, energia, tudo, eu vou estar contribuindo para a empresa? Sim, e divulgando essa cultura. Então, pensa em CPDL, como posso dar lucro para a organização. Sem lucro não dá. E aí se eu quero expandir, chegou a hora, ir com calma, né? Paciência na hora de evoluir, devagar que eu estou com pressa, né? E olha, essa regra aqui é muito legal, geleia na torrada. Quanto mais coisa a gente faz, mais... Tipo assim, você tem essa quantidade de geleia, passou numa torrada, fica muito, né? Mas se a gente começar a botar em mais torrada, vai ficar bem espessa, né? É a mesma coisa quando a gente chega numa empresa, tem foco, a nossa geleia está... Quando a gente é chamada para fazer um monte de coisa que não é da nossa área de responsabilidade. Aí a gente acaba não conseguindo fazer tudo direito, mas a gente vai fazendo. Então a geleia vai ficando bem ralinha, e aí pode afetar a nossa reputação. Muito bem. Como é que você interage com as pessoas, ó? Interagir se parece mais com o namoro do que com o jogo, né? As pessoas agem com o cérebro e coração, concordam? O que a gente tem que fazer? Conquistar a torcida a favor, para ficar no coração e na cabeça das pessoas. Então o que é que é interagir? Criar o au. E aí a gente vai concluindo. Não reclame do seu emprego, tá moçada? Porque o grande negócio é gostar do que se faz, ó. Então o cara está fazendo esse trabalho e está satisfeito. Não está reclamando. Está não. E quando a gente se relaciona com o cliente, tem três coisas para acontecer, tá? Fazer menos do que ele espera, fazer o que ele espera, ou fazer mais do que ele espera. O que é que a gente tem que fazer? Mais. Beleza. Então, ó, primeira coisa, definir os nossos scripts. As coisas que a gente nunca pode deixar de fazer como secretário e como secretária. Mas sempre superar. Porque o que é que é script? É roteiro, ó. Superar criativamente o roteiro incorporando personalidade e talento. Sempre botar o seu tempero, sempre botar a sua personalidade e o seu talento. Agora, uma outra coisa fundamental é eliminar os antemarkets. Todo mundo sabe o que é antemarkets? É tudo aquilo que eu faço que as pessoas detestam. Se eu eliminar meus antemarkets, melhora? Olha um exemplo. Primeira manhã juntos, recém-casados. Olha a carinha dela. Morreu, né? Isso é antemarket ou não? Então, ó, olhar os antemarkets dos outros é fácil e é engraçado. Agora, toda vez que a gente aponta para alguém, tem três dedos voltados para a gente, né? Vamos pensar nos nossos antemarkets no dia a dia, dentro da empresa onde a gente trabalha. O que é que a gente pode eliminar para que as pessoas conquistem, para que a gente conquiste torcida a favor delas mais e mais? Porque o trabalho todo é causar muito uau nas pessoas. Como é que se mantém, então, na frente do trabalho, né? Os dez mandamentos aí. Realizar um trabalho fabuloso e ser reconhecido pelo caráter inovador. Atrair pessoas proativas. Questionar constantemente a maneira como as coisas são feitas. Certificar-se de que aqueles que deixaram a empresa voluntariamente tiveram experiência especial. Ter um ambiente na qual as pessoas se apoiem. Certificar-se que nunca surge dúvida sobre sua ética. Colocar os pingos no i e cruzar os tês. Trabalhar com gente com quem é possível aprender e a quem é bom se associar. Faturar muito mais do que se ganha. E crescer por meio de serviços e clientes de qualidade. Isso foi o Tom Peters que falou. Aprender cada dia. Corrigir o rumo a cada dia. E faz cada dia um novo desafio. E agora? É com você, né? Concorda? De que é a responsabilidade de fazer isso tudo acontecer? Exatamente. Então, a gente viu tudo isso aí hoje. Não foi isso? Agora, quem que vai ajudar a gente, hein? E você, como é que vai agir daqui pra frente? Vai mudar alguma coisa? Sim ou não? Escolha aí quem é que você quer ser, ó. E você, como é que vai ajudar a gente, 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 Tá todo mundo paradão Ele tá se mexendo, né Então, ó, definitivamente esse último aí é o cara, não é Então é o cara que a gente tem que ser no dia a dia E que energia vai nos mover, hein Sonhar é bom, gente Então, ó Se a gente quer mudar alguma coisa nisso tudo E fazer esse evento aqui Fazer valer e não só ser um encontro de gente legal É construir o que a gente quer do futuro O Peter Drucker falou que A melhor maneira de prever o futuro é construir o futuro E aqui pode ser o momento De a gente construir esse novo futuro Então, ó, nunca deixe de sonhar Você é o meu amor Muito, 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 verdade E eu gostaria de te dizer, te l'écrire É isso ou não é, né Então a gente tem que sonhar, né Então tenha claro o que você quer do seu futuro Defina Regue todos os dias Os seus relacionamentos Pra gerar muita reputação E o meu último conselho Se eu posso dar conselho Pra tanta gente competente que tá aqui hoje, né Então se apoie nas coisas que você acredita Encontre pessoas que torçam a favor Conquiste torcida a favor das pessoas Veja as melhores ferramentas E nunca desista Eu quero agradecer a Rejane pela confiança, tá Pelo convite que ela me fez Eu fiquei honrado Obrigado pela atenção e a paciência de vocês Parabéns a todo o pessoal do FENASEC Eu tenho certeza que isso aqui vai ser um marco Um divisor de águas Na imagem e na reputação da profissão Isso faz parte de cada um de vocês De cada um de nós E quem quiser essa palestra É só mandar um e-mail aqui Pra O atende.referencia.com.br Que eu tenho o maior prazer de mandar Todos os slides pra vocês, tá Nosso trabalho é realmente ajudar É contribuir Ok? E obrigado Beijo no coração de vocês Vamos com Deus Valeu mesmo Ah, o pessoal tá me pedindo pra mandar um abraço Pra galera de Salvador aí, viu Valeu Valeu, gente Beijo